Fica junto que contigo eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor e mil Te apertar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora É o primo do forró do Tadinho Fica junto que contigo eu me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor e mil Te apertar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Uuuuui Tadinho 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 Obrigado.